Fala Fogão! Mais uma vez o Botafogo não conseguiu apresentar um bom desempenho ofensivo, sendo nulo na construção de jogadas. Dessa vez a gente até pode reconhecer que o Botafogo tentou por um lado, tentou pelo outro, recentemente era só pelo lado esquerdo, em cima do Luiz Henrique, mas vamos combinar que é muito pouco. O Botafogo não apresenta evolução, na verdade essa evolução do Botafogo é muito lenta e às vezes, sinceramente, leva a gente até a pensar que a gente regrediu. Parece que o Botafogo avança uma casa e volta três, quatro para trás. É impressionante. A gente não consegue ver o Botafogo corrigir os erros que partida após partida vão se repetindo. O Paulo Autuori, com toda certeza, precisa rever essa situação. Não tem cabimento do Botafogo repetir as mesmas falhas jogo após jogo. É impressionante a incapacidade que o nosso time demonstra de criar jogadas, de chegar por dentro, fazendo uma tabela, uma triangulação. Você raramente vê o time do Botafogo fazendo a infiltração pelo corredor lateral, pelo corredor central, tentando cortar a zaga adversária, com o jogador recebendo essa bola em profundidade. São raros os lances que isso acontece. Ontem, o máximo que a gente conseguiu ver foi justamente a chegada dos dois laterais. É um ponto positivo? Sem sombra de dúvida que é. O ponto positivo também fica pelo lado das finalizações de fora da área. Eu que falei aqui no pré-jogo, que o Botafogo geralmente não busca fazer essas finalizações de fora da área, ontem tentou algumas vezes, com o Calu logo de saída, primeira bola do Marfinense, ele já meteu pro gol, com o Ronda no fim da partida, um belo chute de fora da área, lá do meio da rua, da intermediária, com o Foster que também tentou. Enfim, a gente teve ali algumas tentativas de finalização de média e longa distância. Mas a gente precisa fazer mais do que isso. Chutar de fora da área é bom? Sem sombra de dúvida. É uma arma que o Botafogo tem que saber explorar. Quem vai esquecer daquele jogo diante do Paraná, em que todo mundo sabia que o Alisson, goleiro do Paraná, era muito fraco nessas bolas de média e longa distância, e o Botafogo não tentou uma vez sequer chegar no gol dessa maneira? Isso aí não pode acontecer. Se você sabe e conhece um ponto fraco do seu adversário, explore aquele ponto fraco. Não passe 90 minutos sem arriscar. E o Botafogo naquela partida não arriscou. Dessa vez, pelo menos, a gente começa a ver essa possibilidade. Finalização de fora da área, com o Foster, Ronda, Calu, jogada pelas duas laterais chegando na linha de fundo, que é um ponto que também vale ser destacado. A gente viu o Guilherme Santos chegando ali na linha de fundo, o Kevin chegando também. As jogadas não acabaram resultando em gol. Mas é importante a gente também falar desse tipo de lance. Os nossos laterais, que raramente chegavam na linha de fundo, nessa partida conseguiram chegar. Mas não teve aquela movimentação que proporcionasse uma real chance de gol. Porque não adianta só o lateral chegar na linha de fundo. Ele chega na linha de fundo, o cruzamento vai ser mais perigoso. Mas a movimentação dos jogadores dentro da área tem que facilitar o passe desse jogador que está lá para cruzar. Senão, o que acontece? A gente chega na linha de fundo e tem que simplesmente jogar a bola na área. Você não dá um passe para alguém. Uma coisa é você fazer um passe para um jogador que se movimentou e deu a condição de você realizar o passe e ele poder finalizar. E isso é uma coisa. Outra situação é, cheguei na linha de fundo, na grande área ninguém deu a opção real para poder fazer um passe mais claro. E aí eu tenho que fazer o quê? Jogar essa bola na área de qualquer maneira. Então tem evolução num sentido? Mas do outro, claramente você vê que a gente não consegue andar para frente. A gente fica estagnado ou, quando muito, num passinho de formiga. A evolução do time do Botafogo é muito lenta. Tudo bem, a gente está no começo do campeonato, teve a pandemia, a parada. Todo mundo passou pela mesma situação. E claramente você vê que algumas equipes estão mais evoluídas nesse aspecto, incluindo a equipe do Vasco, que nitidamente está um degrau, dois degraus talvez, acima do Botafogo em termos de preparação. O Vasco está tendo um jogo muito mais intenso, muito mais dinâmico. O Felipe Bastos, que até ontem era detestado, é um dos artilheiros da competição. Alguma coisa mudou. Só que a gente não vê essa mudança no time do Botafogo. A gente passa um jogo, passa outro, e os erros se repetem. Avança aqui um pouquinho, mas regride do outro lado três, quatro, cinco casas. O Paulo Autuório precisa dar um jeito nessa situação. Restam três partidas antes do primeiro jogo da Copa do Brasil, que certamente é a competição mais fundamental para o Botafogo poder almejar. E a gente tem que estar preparado quando chegar o momento. Nessas próximas três partidas, diante de Corinthians, Atlético Paranaense e o próprio Vasco pelo Campeonato Brasileiro, a gente precisa ver real evolução. Porque senão, o que vai acontecer? Quando chegar no jogo eliminatório, a gente vai pegar um time que está melhor preparado, que está jogando o melhor futebol, e aí fica muito difícil do Botafogo pensar em classificação. Que a gente não jogue fora a oportunidade de jogar as oitavas de final da Copa do Brasil, chegando nessas fases mais agudas. O Botafogo não pode deixar essa oportunidade escapar. Agora vamos combinar. Se continuar com essa involução em vários aspectos, que o Botafogo não consegue sair do lugar e ainda regride, aí vai ficar realmente muito difícil. E você, Fogão? O que você acha do desempenho do Botafogo até aqui? Você concorda comigo que em alguns aspectos a gente consegue ver um grauzinho ali de evolução, com o lateral chegando na linha de fundo, finalização de fora da área. Mas que do outro lado, parece que o time regride, dando vários passos para trás. Muito estático, pouca movimentação, pouca infiltração. Enfim, deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é sempre muito importante. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. Convida mais botafoguenses para conhecer o canal e se inscreve se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para receber todas as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, vamos, Botafogo! Tudo o dia é mais tradicional!